Música De todo o verde que recobre a terra, 10% ocorrem no Brasil. 18 mil espécies só brotam em solo brasileiro. Nascem apenas aqui e em nenhum outro lugar do planeta. O primeiro é que a gente tem um bioma que é exclusivamente brasileiro, que é a caatinga. Segundo é que a gente tem dois outros grandes biomas que são hotspots da biodiversidade, que é o cerrado e a floresta atlântica, que quase que totalmente também são do sol do Brasil. É a descoberta de um grupo de 979 cientistas, de 224 instituições em 25 países, que integram o projeto Flora do Brasil. Eles levantaram, organizaram e validaram todas as informações de 46.975 espécies de plantas, algas e fungos nativos de terras brasileiras. 55% das espécies de plantas terrestres são endêmicas do país. No Repórter Eco de hoje, conheça a pesquisa que comprova que o Brasil abriga a maior diversidade de plantas nativas do mundo. E você vai ver também. A cidade universitária de Oxford, no Reino Unido, vai lançar projeto piloto para se tornar a primeira a buscar nível zero de emissão de gases poluentes por veículos. E uma conversa exclusiva com Ricardo Galvão, um dos mais renomados cientistas do país. O físico e professor da USP, exonerado em 2019 da direção do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais pelo governo Bolsonaro, ganhou recentemente importante prêmio internacional pela atuação em defesa da maior floresta tropical. Oxford, uma das principais cidades da Inglaterra, será a primeira do mundo a buscar um nível zero de emissões de poluentes por veículos. O plano piloto prevê a adoção de medidas rígidas para evitar a circulação de carros movidos a combustíveis fósseis. A reportagem é de Adele Santelli. A data já está marcada, agosto. A partir deste mês, os carros movidos a gasolina ou diesel sofrerão restrições para circular na parte central da cidade. A área é delimitada por locais como a Queen Street, Market Street e outras que foram declaradas zonas vermelhas. Entre os objetivos estão a redução de poluição do ar da região e o combate à crise climática. Estamos no centro de Oxford. É aqui que vai começar o piloto do projeto que pretende zerar as emissões de gases de efeito estufa vindas do transporte até 2030. A partir do segundo semestre, só terão acesso livre a essa parte da cidade os veículos não poluentes. Os demais vão ter que pagar uma taxa que vai variar de 2 a 10 libras por dia, algo em torno de R$ 15 a R$ 75, dependendo do nível de poluição gerado pelo veículo. Placas e câmeras serão instaladas por toda a região para segurar o cumprimento das restrições. Esta é a etapa inicial do plano. A partir do próximo ano, a proibição vai se estender pela maior parte de Oxford, o que deve transformar a cidade na primeira do mundo a adotar este tipo de medida. O Reino Unido é um dos países mais avançados em medidas para conter a emissão de poluentes. A partir de 2030, carros movidos a gasolina e diesel não serão mais vendidos no país. E até 2050, a meta é alcançar o nível zero de emissão de gases provenientes da queima de combustíveis fósseis de diversas atividades. Para alcançar esse objetivo, o governo britânico anunciou um ambicioso plano de geração de energia a partir de turbinas eólicas e de hidrogênio, que devem abastecer sistemas de transporte, além de residências. Até os jatos de passageiros e navios terão de substituir os combustíveis que utilizam hoje, o querosene no transporte aéreo e o diesel no marítimo. Você acompanha agora os fatos da área socioambiental que tiveram destaque na semana. As mudanças climáticas deslocam o eixo de rotação da terra. É o que revela estudo recente publicado na revista científica Geophysical Research Letters. Segundo os pesquisadores, o fenômeno natural é acelerado pelas ações humanas e está ligado ao derretimento das geleiras. A explicação é que a distribuição da água na superfície da terra interfere no que os cientistas chamam de deriva polar. O gelo que derrete nas regiões polares escoa para os oceanos e altera esta distribuição. Desde 1980, a posição dos polos deslocou cerca de 4 metros na direção leste. Embora a mudança não seja percebida por nós, os autores alertam para graves repercussões no ciclo da água. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, tem 90 dias para formar grupo técnico e agilizar a demarcação da terra indígena Piripicura no Mato Grosso, um dos territórios mais devastados em uma região com povos isolados. A decisão judicial também obriga o órgão a manter uma equipe permanente de fiscalização na área para impedir a entrada de invasores. O juiz Frederico Pereira Martins, da Vara Federal Cível e Criminal do município de Juína, considerou a FUNAI omissa e negligente no processo de demarcação. Na terra indígena Piripicura, vivem os dois últimos integrantes de uma etnia dizimada nas últimas décadas. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a PGR, Procuradoria-Geral da República, se manifeste sobre as duas notícias crime apresentadas contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Um pedido de investigação partiu do delegado da Polícia Federal, afastado da superintendência da PF do Amazonas, Alexandre Saraiva, e o outro pedido é do PDT. Os documentos citam a suspeita de que Salles, o senador do PROS, Teomário Mota, e o presidente do IBAMA, Eduardo Bin, agiram para dificultar o trabalho de investigação da maior apreensão de madeira da história do Brasil, realizada no Pará em 2020. Segundo a ministra, os fatos narrados são de gravidade incontestável. O Ministério da Justiça autoriza o uso da Força Nacional de Segurança Pública para apoiar ações de fiscalização do IBAMA na Amazônia Legal. A portaria que prevê o apoio dos agentes em operações contra desmatamentos, queimadas e outros crimes ambientais, já está valendo. O prazo para a ajuda dos militares é de 260 dias, mas pode ser prorrogado de acordo com a necessidade do IBAMA. Morre aos 69 anos um dos maiores especialistas em onças pintadas do Brasil e do mundo. O biólogo Peter Kraushal foi mais uma vítima da Covid-19. Nascido no interior de São Paulo e criado no Rio Grande do Sul, o pesquisador escolheu o Pantanal para atuar. Se tornou uma referência no estudo do felino. Peter Kraushal se dedicou a importantes projetos de conservação e deixa como legado o respeito à natureza. Um registro inédito. Filhotes gêmeos de antas são avistados pela primeira vez na natureza. As imagens feitas por equipamento instalado em reserva no estado de São Paulo foram comemoradas por pesquisadores do programa Grandes Mamíferos da Serra do Mar. A surpresa pela gestação de gêmeos se deve ao fato da espécie ter o corpo preparado para apenas um filhote. Os cientistas também ficarão animados ao saber que os filhotes já têm cerca de um ano e meio. Uma vitória para a espécie ameaçada de extinção na Mata Atlântica. E você acompanha logo mais aqui no Repórter Eco. Uma entrevista exclusiva com Ricardo Galvão, um dos mais importantes cientistas do Brasil. O físico premiado internacionalmente foi demitido da direção do INPE em 2019 pelo governo Bolsonaro por defender dados de satélites sobre o desmatamento da floresta amazônica. Você vai conhecer agora Ricardo Galvão, um dos mais importantes cientistas brasileiros. O físico professor da Universidade de São Paulo recebeu recentemente importante prêmio internacional da Associação Americana para o Avanço da Ciência. Foi um reconhecimento pela atuação do pesquisador em defesa da Amazônia. Ricardo Galvão foi exonerado em 2019 da direção do INPE pelo governo Bolsonaro justamente por defender dados de satélite sobre o desmatamento da maior floresta tropical do mundo. Entre tantas vozes que se levantaram contra o desmatamento da Amazônia, a do físico Ricardo Galvão, professor da USP, servidor público há mais de 50 anos, soou alto em julho de 2019, quando o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou que mais de mil quilômetros quadrados da floresta foram derrubados na primeira quinzena do mês. Um aumento de 68% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Palácio do Planalto afirmou que a informação era falsa e atrapalhava a imagem do Brasil no exterior. Galvão reagiu e foi exonerado do cargo. Desde que o governo Bolsonaro assumiu, os ataques ao INPE foram constantes. E a cada ataque eu respondia da forma correta. Enviava um ofício ao governo através dos canais formais, explicando o que nós estávamos fazendo e abrindo o INPE ao diálogo. E eu tinha muito receio, Cláudia, que mesmo se eu ficasse quieto, eu ia acabar sendo exonerado do mesmo jeito. Então eu percebi que tendo uma reação forte, e isso ia passar, entrar no cenário internacional como realmente aconteceu. E com isso, eu iria preservar o trabalho do INPE. O INPE foi criado nos anos 60. Até a década seguinte, por exemplo, o país não fazia previsões meteorológicas com período superior a cinco horas. A observação por satélites e o desenvolvimento de satélites nacionais mudaram esse panorama. O INPE começou a aprender a desenvolver imagens de satélites exatamente para o monitoramento da Amazônia, monitoramento do seu meio ambiente. E isso se desenvolveu fortemente. Em 88 também fez um acordo com a China e começou a desenvolver o chamado satélite Sibar, com um êxito enorme, um dos fatores muito importantes para o Brasil, é quanto o Brasil emite de gás de efeito estufa. Quem mede isso também é o INPE. Além do que, o INPE também desenvolve uns trabalhos mais respeitados do mundo, não só no monitoramento da Amazônia, mas nas políticas de como a Amazônia tem que ser preservada. Como é que foi para o senhor receber esse prêmio da Associação Americana para o Avanço da Ciência, que faz uma homenagem às pessoas que defendem a ciência, ainda que estejam colocando os seus cargos ou sua vida pessoal em risco? A minha voz tem sido ouvida e valeu a pena também, eu creio, para a ciência brasileira. Prazer a mostrar ao mundo que os cientistas brasileiros não se dobram. Quando se trata de preservar a ciência, eles deram o prêmio ao professor Carlos Nobre pelo trabalho na Amazônia. Então, mostrou no cenário internacional que a preservação da Amazônia e a defesa da ciência no Brasil tem um prestígio internacional enorme. Qual é a importância da ciência, principalmente nesse momento que a gente tem uma parcela da população, que eu acho que talvez seja pequena, mas é bastante ruidosa, nega a importância da ciência? Lembrando que a gente está no meio de uma pandemia, né? Eu acho que o que tem ocorrido ajudou bastante, inclusive, a sociedade, os leigos, se conscientizarem da importância da ciência. E eles percebem agora que, quando se dizia que vacina teria que fazer em 10 anos, se fizeram em menos de um ano, na verdade, não é porque o cientista ou professor Quardal surgiu no problema em um ano resolver, não é assim. É porque todos eles, inclusive o Instituto Butantan, tem uma tradição de anos, de dezenas de anos de pesquisa em ciência básica. Nós não teremos um desenvolvimento neste século que seja sustentável, socialmente justo e econômico, sem políticas públicas elaboradas praticamente nos resultados científicos. Sem isso, nós não teremos a Amazônia preservada. Sem isso, nós não venceremos todas as possíveis pandemias que possamos ter no futuro. O desmatamento da Amazônia segue preocupando. Em 2020, a gente teve, acho que, o segundo pior resultado desde as medições de dados, a partir de 2015. O que isso nos indica e por que é importante preservar a floresta? Há três motivos principais para preservar a Amazônia. O primeiro, naturalmente, é a biodiversidade, que pode ser muito bem explorada economicamente para o desenvolvimento sustentável da região. A chuva que nós temos praticamente em todo o país depende fundamentalmente da Amazônia. As florestas tropicais, em particular a Amazônia, são responsáveis e, aliás, são a melhor ferramenta que nós temos para absorver carbono da atmosfera. Se nós desmatarmos, cada vez mais, vamos ter mais emissão de gás carbônico e um aquecimento global da terra. Agradeço o que o senhor fez pela gente, defendendo o INPE e defendendo a ciência. Eu agradeço muito o convite. O trabalho é muito importante. Uma das medidas que nós temos para lutar contra o negacionismo é exatamente a imprensa. Então, o trabalho de vocês é muito importante. Eu sempre adorei o Repórter Eco, o olho sempre e a possibilidade de aparecer aí é muito importante para mim. Um grande abraço a todos. E veja a seguir, aqui no Repórter Eco. Cientistas comprovam que o Brasil, campeão em biodiversidade, é também o país com a maior diversidade de plantas nativas do mundo. O Brasil abriga a maior biodiversidade da terra. Tem entre 10% e 20% de todas as espécies de plantas e animais do planeta. Agora, um levantamento científico comprova que o país tem também a maior flora nativa do mundo. De todo o verde que recobre a terra, 10% ocorrem no Brasil. 18 mil espécies só brotam em solo brasileiro. Nascem apenas aqui e em nenhum outro lugar do planeta. O primeiro é que a gente tem um bioma que é exclusivamente brasileiro, que é a caatinga. Segundo é que a gente tem dois outros grandes biomas que são hotspots da biodiversidade, que é o Cerrado e a Floresta Atlântica, que quase que totalmente também são do sol do Brasil. É a descoberta de um grupo de 979 cientistas de 224 instituições em 25 países, que integram o projeto Flora do Brasil. Eles levantaram, organizaram e validaram todas as informações de 46.975 espécies de plantas, algas e fungos nativos de terras brasileiras. 55% das espécies de plantas terrestres são endêmicas do país. Só entre 2015 e 2020, nós publicamos 2.100 espécies novas de plantas, algas e fungos do território brasileiro. Isso significa que a cada dia uma nova espécie é descrita para a ciência, para o nosso território. A Amazônia, em toda a sua imensidão, tem 13.056 espécies de plantas catalogadas, 27,8% do total. O Cerrado vem logo atrás, com 27,3%. O bioma mais biodiverso do país mais megadiverso do planeta é também um dos mais ameaçados, a Mata Atlântica. A Floresta Atlântica, a gente sabe que ela é mais interiorana e ela chega em outros países, mas a grande porcentagem da Floresta Atlântica é exclusivamente brasileira. Então, quando você pega esses biomas e identifica que eles são quase que únicos do nosso território, obviamente você vai ter plantas que são também únicas do nosso território. Então, quando você olha para a Floresta Amazônica, por exemplo, o número de espécies endêmicas do Brasil diminui. Por quê? Porque a Floresta Amazônica vai muito além das nossas fronteiras, né? A gente compartilha essa floresta maravilhosa com muitos outros países. Então, o endemismo vem muito daí, desse isolamento. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Tem 10% das plantas do país. O Pampa tem 6% e o Pantanal 3,6%. Os dados dão aos cientistas uma certeza. Ainda há muito que se descobrir. Nós temos ainda grandes áreas do território brasileiro que precisam ser trabalhadas, que a gente precisa ir para o campo fazer esse trabalho inicial de coletar as amostras para registrar a ocorrência delas. Especialmente na região centro-norte do Brasil. Não é só a Floresta Amazônica em si que realmente tem uma defasagem de conhecimento em relação ao resto do país. Mas, é como você disse, também existem áreas na Floresta Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, muito pouco, em qualquer bioma, no Pampa, no Pantanal, muito pouco catalogadas. A gente precisa de apoio para levar os botânicos para o campo, para fazer essa catalogação de forma mais precisa. Não é só beleza, é responsabilidade. A flora do Brasil foi considerada a mais rica do mundo. Por isso, conhecê-la é fundamental. Um compromisso do país com a estratégia global para a preservação das plantas, da Organização das Nações Unidas e também com as futuras gerações. Significa que nós temos uma grande responsabilidade sobre a conservação da biodiversidade do planeta. Ser o país mais biodiverso é muito bom, mas nos traz a responsabilidade de cuidar bem dessa biodiversidade. Preservar nossas vegetações, preservar nossos ambientes naturais, fazer uma repartição justa de benefício da utilização da biodiversidade, valorizar os produtos da floresta em pé, então, os produtos não madeireiros, né? Oriundos do Cerrado, da floresta, valorizar a vegetação nativa como um ativo e não como um problema da população que vive perto dessa vegetação nativa. O lema que a gente utilizou nessa década foi um lema muito feliz. Sem plantas não há vida. Cada ser humano desse planeta tem que pensar isso com muita seriedade. E o Repórter Eco fica hoje por aqui. A gente se encontra no próximo programa com novos projetos e ações em defesa do meio ambiente e pela melhoria da qualidade de vida. Até lá! Música 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 Música